Ficar o nome do Senhor Jesus, porque somente Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Louvado seja Deus. Tenho uma palavra pra você, não desanimes. Tudo que você pediu a Deus, já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar, no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo pra tua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenhas calma. Vai passar, eu sei que esta luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer, vai chegar. A solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desesperes, pelo amor de Deus. Não se desespera, espera no Senhor. Confia nele, que tudo ele fará, na hora certa. Aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo pra tua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenhas calma. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desesperes pelo amor de Deus Confia no Senhor e espera nele que tudo ele fará